Caião, uma mulher escreve, uma mãe, tá? Triste e angustiado. Oi, Caio. Oi. Hoje vai fazer um mês que meu filho de 19 anos se suicidou. Poxa vida. Meu primo, que é espírita, vive me falando que a alma do meu filho está presa ao corpo e ele está sentindo os efeitos da decomposição. Eu estou desesperada, Caio. Que nada, minha filha, isso aí, tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. Mais coisa que ela anda ouvindo. Várias pessoas que estão falando que ele está sofrendo no vale dos suicidas. Não, minha filha, isso é... Isso é verdade, Caio, me ajuda. Não, é ficção escatológica. Ficção escatológica do pior tipo. Para criar pavor que gera dependência, que gera escravidão. Aí se você entrar nessa e for à procura dessa ajuda, e a ajuda vai ser, você vai ter que fazer orações pelo seu filho, vai ter que trabalhar, desenvolver sua mediunidade, vai ter, ou então vai ter que fazer sacrifícios, oferendas e oferendas e oferendas pela alma do seu filho suicida. Certamente você vai cumprir um ritual cármico de muitas oferendas e orações, até que você garanta, pela mecânica ritualística, a elevação da alma do seu filho. Isso é tudo mentira, minha filha. Não tem nada de evangelho. É. Jesus não ensinou nada disso. Teu filho está no céu. Eu não sei por que teu filho se matou, mas eu tenho quase certeza que ele se matou por desespero, por angústia, por incapacidade de suportar o mundo. Os suicidas são essas pessoas que não aguentaram a existência. E porque a pior coisa que elas experimentaram na vida era existir, com angústia de existir, algumas delas não aguentam existir contraintuitivamente a existência toda, com tudo apelando para a morte dentro delas, ou para a fuga, ou para a evasão, para sempre. Eu tenho pavor dos juízos que são feitos contra os suicidas, porque é um desrespeito para com a dignidade do desespero daquela alma humana, que conheceu na vida como a pior experiência, a experiência de existir em desespero. Aí existem as razões mais variadas pelas quais um menino de 19 anos se suicida. As mais variadas, mas na base de tudo tem muita angústia, muito desespero, ou muita impotência, ou uma frustração abismal, brutal, um trauma enlouquecedor, uma decepção em relação a alguém que era tratado de modo idolátrico e que de repente ruiu e o indivíduo tinha naquela pessoa a sua referência absoluta para viver, cai no vácuo, não sabe prosseguir, tira a vida. Então, muito respeito, muita reverência pelo suicídio. E essa coisa de alma ficar presa no corpo. Minha filha, isso aí é do zumbi da América Central. Isso aí é escatologia das santerias malucas, dos cultos doidos mexicanos, hondureños, guatemaltecos e de outros lugares onde tem toda essa... Os jamaicanos, a escatologia do zumbi, que muitas vezes é esse indivíduo, do ponto de vista deles. Que não fez a passagem e ficou habitando o corpo morto. Isso é muito, muito idiótico. Eu sinto muito quem crê desse jeito. Porque a pessoa fica se angustiando, imagina. Se eu estivesse aqui angustiado que meu filho Lucas foi comido, agora tem um bicho comendo, entrando no olho dele, saindo pelo nariz. Porque eu nunca fui à tumba dele desde que eu o sepultei, você sabia? Não. Eu sepultei e nunca mais voltei lá, ele não está lá. Ele não está aqui. Ele foi sepultado no Rio? No Rio, em Niterói. Um cemitério desses de gramados, que você não tem tumbas erguidas, só tem jardins. Então é Jardim da Saudade, onde eu comprei uma tumba, quando ele morreu, uma tumba para a família. Está lá. E eu nunca mais voltei. E todo mundo sabe que eu não voltaria, como praticamente nenhum dos meus filhos jamais foi olhar. Porque ele não está ali. Aquilo ali é um depósito do que foi o material orgânico do corpo do meu filho. Já nem é mais, já é pó. 14 anos depois, já não é mais. Mas as pessoas têm uma mente tão apequenada pela superstição, pelo obscurantismo, que ficam sofrendo essas agonias de um primo espírita. Que tem esse olhar trágico de filme de terror de terceira categoria. Sabe aqueles filmes horrorosos, inassistíveis, de terror brega? Se está lá, quando sai o cara, sai da tumba, sai colhido. Sai andando. Minha filha, em nome de Jesus. Esse teu primo desenvolveu a escatologia dele assistindo o terror de quinta classe. Isso. Não tem nada disso acontecendo. Teu filho está comigo no paraíso, diz Jesus. Esse cara está morrendo, ladrão. Aí diz, uau, eu estou morrendo ao lado de Deus. Aí diz, Deus, fica do meu lado. Aí Jesus disse, eu não só fico do teu lado, mas hoje tu estarás comigo no paraíso. E acabou essa história, minha filha, de para onde os suicidas vão. É mais fácil um cara viver uma vida sem se suicidar, até o último dia, fazendo ali as maldadezinhas dele. Pular de cabeça no que você chama inferno, do que o teu filho. O teu filho está na ótima de Cristo, Jesus. O resto é mentira. Mentira que eu repreendo em nome de Jesus com a autoridade do Evangelho. O teu filho está bem. E eu não estou psicografando nem incorporando. Eu sei. Jesus me disse que todos os filhinhos desesperados como o teu filho estão bem, estão com ele. Fica calma no teu coração, em nome do Senhor. E aí, brother? Imagina quanto sofrimento se inflige na alma de uma mãezinha assim. Por causa dessas superstições obscurantistas e dessas certezas oriundas de terrores, não só infantis, mas de uma breguice horrorosa e de uma desconstituição espiritual horrível. E você imagina só, se a vida é assim, o Deus que criou a existência desse modo, só pode ser o diabo, né? É. Quer dizer, é melhor dizer, não há Deus, só há diabo. É. Só há diabo. Vamos tentar ver se a gente faz algum negócio com o diabo para a gente padecer menos. Porque parece que não há Deus, só há diabo para essas pessoas. O que mais choca nessas conversas é o seguinte, o que esse cara, ele pode ter as convicções dele, deixa ele pensar o que ele quiser. É tormentar uma mulher que perdeu o filho. Ele não tem noção do que isso provoca no coração de uma mãe? Rapaz, um bicho desse está precisando ser empalado assim, sabe? Esse primo, a gente empalar, tirar aqui a borrachinha e dizer, senta, e a tocha, deixa sair por essa garganta canalha. Garganta profunda. Essa garganta profunda, que fica falando profundidades de um inferno tosco. Ai, que coisa noxista. Que só habita a cabeça descerebrada de uma pessoa assim. Não, minha filha, não. Não, em nome de Jesus não é nada disso. É tudo como eu tenho te falado. Viu? Não é não. Não, 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 não. Estamos dizendo não para sempre para essa ideia. Isso. Vamos. Né?